Vamos contar para os seus amigos a novidade? É uma novidade, infelizmente, só para os nossos amigos que moram nos Estados Unidos da América. Você não segue o Gigião que mora nos Estados Unidos da América. Esse link aqui embaixo dá um mega super desconto. Vai lá conferir. Não sei por quanto tempo vai durar. Né, Gigião? É bom, camarada. Até está dando desconto, filho. Toca aqui. Muito bom, camarada. Muito bem. Muito bem. Toca aqui. Parabéns. Parabéns para quem vai receber esse desconto. Toca aqui. Agora toca, toca, gente. Toca aqui. Então joga um beijo para os seus amigos que estão ganhando desconto. Um beijo grande, assim. Grande balada, tá, Gigião? Beleza. O desconto é do tamanho da sua asa? Mostra grande. Dá o pé. Mostra grande. Bom dia. Então você que está aí, brasileiro ou não, aperta no link e vai descobrir o desconto que eu ajudo adotando para vocês. Não é? É. Gigião. É bom, camarada. É muito bom. Mostra a asa para os seus amigos. Isso. Tão grande quanto o desconto. Então vamos dar tchau para eles. Tchau, amiguinhos. Aproveite. Eu é bom, camarada. Eu é legal. Se você gosta do Gigião, bom, camarada, curta esse vídeo, compartilhe, interage e se inscreva no canal. Cuide-se. Dá um beijo para os seus amigos. Tchau. 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 Tchau.